BMI Eu tô chegando aí Começa a preparar o seu corpo pra mim Hoje eu vou abusar, eu vou passar A mão no seu cabelo, descendo o seu corpo Sobre desse fogo, explode em cima de mim Total descontrolada, com cara de safada Pede com água na boca pra não parar Movimento envolvente, gostosa e atraente Me pede, não para, bebe a Total descontrolada, com cara de safada Pede com água na boca pra não parar Movimento envolvente, gostosa e atraente Me pede, não para, bebe a Ela me pede, não para Me pede, não para Me pede, não para Me pede, não para Eu tô chegando a rir Comece a preparar o seu corpo pra mim Hoje eu vou abusar, eu vou passar A mão no seu cabelo, doceiro do seu corpo Subindo esse fogo, explodir cima de mim Prepara, prepara o seu corpo pra mim Com cara descontrolada, com cara de safada Pede com água na boca pra não parar Movimento envolvente, gostosa e atraente Me pede, não para PPA, toda descontrolada, com cara de safada Pede com água na boca pra não parar Movimento envolvente, gostosa e atraente Me pede, não para PPA, ela me pede, não para Me pede, não para Me pede, não para Me pede, não para PPA, me pede, não para Me pede, não para Me pede, não para Me pede, não para Bebe, bebe, bebe Eu tô secando aí Comece a preparar o seu corpo pra mim Hoje eu vou abusar Eu vou passar a mão no seu cabelo Descer do seu corpo, subir desse fogo Explode em cima de mim Ela me pede, não para Me pede, não para Me pede, não para Me pede, não para Bebe, bebe